Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Rei Leão e aqui no Budog Nerd vão fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E aqui a gente vai acompanhar a história do Simba, que é um leão filhote que vai passar por um momento muito triste, daí ele vai fugir e vai ficar exilado do reino que pertence a ele. É, aqui nessa história a gente vai ver que ele vai ter que voltar pra salvar esse reino de um inimigo bem familiar. E essa sinopse serve tanto pra animação original de 94 quanto pra esse live action desse ano agora, já que os roteiristas optaram por manter o roteiro muito parecido. Eu preciso confessar que assim, meu coração já estava apertado antes mesmo do filme começar. Começou a tocar ali a primeira música, as lágrimas já começaram a cair e assim, seguiram durante o filme todo. É, uma narrativa bem forte, né? Uma história que nos impactou muito naquela época e agora voltou a nos impactar de novo. Aí assim, ver o Rei Leão de novo depois de tantos anos no cinema é algo muito bom. É, não tem muito o que falar do roteiro, né? Já que a equipe de roteiristas aqui do live action optou por manter a história muito fiel ao original. É, e assim, desde as cenas mais tristes, assim, como por exemplo aquela do Mufasa, que é muito triste, e até as cenas mais, assim, extremamente otimistas, que nem o Hakuna Matata, que na verdade se torna super importante, até pra aliviar um pouquinho aquele momento super tenso do filme. É, tem uma outra mudança de roteiro, a gente vê alguns personagens ali, a chefe das hienas, por exemplo, que no filme as hienas eram muito caricatas, era um alívio cômico, e aqui tem um tom mais ameaçador, né? Então tem algumas mudanças sutis, assim, mas nada pesado na história. E pra falar de direção, acho que eu preciso citar aqui um dos aspectos que mais me preocupava, assim, ao assistir o filme, que é assim, será que esses personagens live action vão ter o mesmo carisma, assim, a mesma apelação daquela animação clássica? E pra ser muito sincera, a resposta, pelo menos minha resposta, é não. É, de qualquer forma, assim, quem assiste essa versão de agora, do diretor John Favreau, tem que admitir que realmente ele fez um trabalho excepcional de recriação aqui daquele visual da animação, agora em live action, né? Então parece que em alguns momentos a recriação foi quadro a quadro, a gente vê a animação ali, agora em filme, feita exatamente como a gente tinha visto na animação. E assim, acho que todo o desafio de tu encarar, assim, um clássico de 94 e conseguir reproduzir as cores, toda a questão da vida da natureza, eu acho que aqui foi muito bem feito. É, todas as tomadas de câmera ali, tem alguns takes aéreos que fazem a gente mergulhar realmente nas cenas, naquele mundo selvagem, né? E tem algumas tomadas também que dão todo um toque amplo, panorâmico, artístico, parecendo aqueles documentários de vida selvagem, mas com uma pegada extremamente artística aqui. Sem contar que os números musicais estão muito bem executados, e tem ali uma sequência de transições ali com o macaco Rafiki, quando ele descobre que o Simba tá vivo, que tá, assim, extremamente bem feito. É, mas a gente precisa falar também dos elementos que não deram tão certo nessa versão nova, né? A gente tem, por exemplo, elementos ali de ultra-realismo, os personagens todos estão bem realistas, mas isso acaba afetando um pouco, talvez, o carisma dos personagens se a gente comparar com a animação original, né? Por exemplo, o Timão e Pumba, que são um alívio cômico aqui da história, são sensacionais. Eles estão bem realistas agora, só que eu senti um pouco da falta daquele Pumba muito sorridente e bem gorducho, né? Então, isso daqui pode, talvez, impactar um pouco a experiência de algumas pessoas. No próprio live action do Dumbo, né? Teve muita gente que não curtiu, mas se tu for ver, o elefantinho tava super carismático. Então, talvez, esse filme do Rei Leão poderia ter usado um pouco das características bem carismáticas dos personagens de 94, misturando um pouco dessa realidade aqui do live action. Eu acho que fazer mais ou menos como fizeram no Dumbo, né? Um realismo maior aqui, só que com esses elementos caricatos, assim, dos bichinhos sorridentes e tal, um meio termo eu acho que seria mais interessante, na minha opinião, claro, né? E aí, eu acho que esse live action, ele agradou em maneira completamente diferente do que a animação de 94. Eu acho que aqui a gente teve cenas muito amplas e lindas ali da natureza, muito mais do que cara fofinho de personagem. E aí, outro elemento forte aqui também é a trilha sonora, né? A trilha sonora do Hans Zimmer, então a gente não tem muito o que falar aqui, né? E esse é um filme sensacional, que talvez tenha ali essa questão do realismo ter afetado um pouquinho o carisma de alguns personagens, mas é um filme, assim, muito bom. É, vamos combinar, é um remake de um filme clássico aqui, então o papel da nostalgia é muito importante, a nostalgia nos pega da primeira cena, antes da introdução do filme até a última cena, né? E pra quem gostou do Rei Leão, a animação original de 94, eu acho que isso aqui é um filme obrigatório também, né? Então a nossa nota final pro filme live action de O Rei Leão é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de entrar no nosso Discord, a gente deixou o link aqui embaixo, segunda-feira vai ter algum sorteio ali de gift cards, então não deixem de participar também. E não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às 8h30 da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho